Se a vizê reclama, manda ela tomar no cu Esse é o DJ Danilo Silva, ele vai te enlouquecer Que eu boto em você, boto em você, que eu boto em você Empurre você, que eu boto em você Empurre você, que eu boto em você Empurre você, o DJ Danilo Silva Ele vai te enlouquecer Boto em você, boto em você, que eu boto em você Empurre você, que eu boto em você Empurre você, que eu boto em você Empurre você, o DJ Danilo Silva Ele vai te enlouquecer Sequenciade, toma, toma Sequenciade, fode, fode O DJ Danilo Silva vai te passar visão esse é o DJ Danilo Silva ele vai te enlouquecer bota em você Bota em você ki Eu bota em você Empurre você que eu boto em você O DJ Danilo Silva ele vai te enlouquecer Bota em você, bota em você ki Eu boto em você É por você que eu vou trazer, é por você que eu vou trazer É por você, um dia de danilo seu, ele vai te enlouquecer Seguência de o Toma Toma, seguência de o Fudge, Fudge Seguência de o Toma Toma, seguência de o Fudge Seguência de o Fudge Seguência de o Fudge